Olá, boa tarde! Agora são 5 horas e 31 minutos. Está no ar mais uma edição do Giro. Confira mais destaques desta terça-feira, dia 13 de maio. Se você pensa que foram convocados para a Copa apenas os 23 jogadores da seleção se enganou. Apenas em Minas Gerais foram convocados mais de 20 mil trabalhadores para atuar em áreas como a BH Trans, Polícia Militar e a Prefeitura da capital. O evento contará com 11 mil seguranças privadas, 8 mil policiais, 1.500 voluntários e 100 fiscais nas FanFest e no Mineirão. Profissionais da imprensa foram treinados com técnicas equipamentos e procedimentos utilizados pelos profissionais das Forças de Segurança de Minas Gerais. Profissionais de comunicação foram convidados a participar do workshop A Segurança Pública e a Cobertura da Imprensa Mineira. O curso é organizado pelo Governo de Minas através da Superintendência Central de Imprensa, das Polícias Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros e da Secretaria de Estado de Saúde. O objetivo é garantir a segurança durante a cobertura de eventos. O curso está sendo oferecido até esta quinta-feira e é dividido em partes teóricas e práticas. Mais de 200 jornalistas se inscreveram para as atividades. Sete bairros de Belo Horizonte ficarão sem água nesta quarta-feira. A Copasa vai interromper o fornecimento nos bairros Camargos, Califórnia, Dom Bosco, Dom Cabral, Freia Eustáquio, Ipanema e Conjunto Califórnia. A normalização do abastecimento deve acontecer na noite do mesmo giro. Esta edição do giro fica por aqui. Continue ligado na nossa programação e entre em contato pelas redes sociais. Até a próxima. Tchau!